E aí galera, são 17 horas e 40 minutos, estamos aqui na BR-135, no estado do Maranhão, a 250 graus de São Luís, não sei se isso vai dar para vocês verem aí, eu vou assistir aí para mostrar as condições da rodovia aí, que está muito esburacada esse trecho aqui, a altura do KM 249, até no caso 249, ele está muito feio, buraco para caramba, muito jumento na pista, muito buraco mesmo, para vocês verem aí, não sei se está ali bem, que está meio escuro para dar sombra do sol, e até pouco, passei-nos atrás ali, estava terrível, Completamente abandonado pelo governo, viu? Um trecho ruim, que bacana, Muito jague morto, muito buraco, Aqui não dá de andar de noite não, você andar de noite aqui, você, Dá uma boleta russa esses buracão aqui, Não dá um melhoradinho, mas ali para trás estava muito feio, O sol está sifondo aí, tem bastante sombra aí, pode ver quase nada, Ficar esperto, que a gente caia aqueles buracos aí, eles vêm em cima da gente, E a gente faz a mesma coisa, Felicoso, Tem umas panelas aí, 30 e 40 centímetros de fundura, Até mais, Amanhã cedo, acho que até meio quente, nós estamos lá em São Luís, E deu uma melhoradinha na pista, viu? Olha lá para trás, estava muito feio, muito feio, Valeu galera, vou deixar o registro aí, Não sei que dia que eu vou pôr esse vídeo aí, Está vendo o vapor bem, Mais para frente, Conforme eu pego, E uma cobra ali, A mãe da cobra, Olha um buraco aqui, Tem que sair na contramão, Para desviar, E é constante, tem que estar ligado, Estou ligado, Não sei por ser, Olha, os caras vêm na contramão, Para desviar os buracos, E a gente faz a mesma coisa, São panelas enormes, Olha esses aí, Não sei se está de ver, Parabéns vocês de ver, Valeu galera, Vou fechar o vídeo, Porque está muito escuro, Por causa da sombra, Olha o tamanhão, Até depois, Valeu, Não sei que dia que eu vou pôr esse vídeo aí, Vamos ver, Não sei que dia,